Oi pessoal, eu sou a Polly, nutri parceira da Total Pass e hoje eu vim compartilhar com vocês a receita de um suco verde detox que vai além. Além de ajudar o seu organismo a se livrar e de radicais livres pelo alto potencial de antioxidantes, anti-inflamatórios, a gente adicionou aqui uma fonte proteica para deixar ele ainda mais interessante. Vem comigo! Vamos aos ingredientes do nosso smoothie detox proteico. Para começar eu tenho aqui um mix que é o nosso detox. Então abacaxi, uma fatia picada, um punhadinho de couve-manteiga já picadinha também e algumas folhas de hortelã, um copo de água de coco, gengibre em pó e um scoop de proteína sem sabor. Aqui é legal usar um sabor neutro para predominar o sabor do nosso abacaxi e do nosso gengibre. Agora é só colocar tudo isso no liquidificador, bater e aproveitar. Bom pessoal, depois de bater bem, essa é a carinha final do nosso smoothie. Bem verde, cheio de clorofila, um alto potencial antioxidante, anti-inflamatório, tudo que seu organismo quer e precisa para poder auxiliar aí no detox do seu organismo. Agora vou despejar isso aqui. Olha que lindo! lindo! Você vê que ainda dá para mais umas duas pessoas tomarem aqui com você, hein? Vou finalizar com um canudinho e tá pronto! Agora vamos provar, né? Porque essa parte é a mais importante de todas. extremamente refrescante. Dá para sentir o abacaxi, o gengibre, tá perfeito para esses dias quentes que tem rolado por aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aí com seus amigos e a gente se vê no próximo Total TV. Beijo!